Faz sentido dar um tempo nos estudos depois de uma reprovação no exame de órgão? Mais especificamente agora, a reprovação na segunda fase, o 34º exame de órgão. Ah, professor, senti o baque, não estou feliz, não estou com cabeça para estudar, então quero dar um tempo. Mas aí quer dar o tempo, mas sente a culpa, porque sabe da necessidade de voltar a estudar, sabe da necessidade de voltar a enfrentar a prova. Faz sentido isso? Faz. A gente sente e a gente reflete isso no nosso desempenho. Então quando você está impactado, decepcionado em depressão, o desempenho nos estudos naturalmente cai. Não só cai, ele cai. E você começando a estudar com isso na cabeça, faz com que a probabilidade de desistir ou de procrastinar por um tempo maior do que o devido é muito grande. O que é que faz então? Nós sentimos, mas o que nós sentimos passa por fases. A primeira fase é, logo após a reprovação, você sente o baque, na sequência, toma um susto, a fase, digamos assim, do susto, você está impactado. Depois do susto vem a tristeza, a depressão, você tem uma baixa emocional, você tem um desânimo natural, absolutamente natural, em função desse processo. Mas como nós somos cíclicos e como nós não mantemos o mesmo padrão de pensamento de forma constante, linear, depois dessa baixa começa a vir um sentimento, às vezes é o de raiva, o de indignação. E esse momento, quando você percebe isso, que você está inconformado com a realidade do qual você foi submetido, da reprovação, esse é o melhor momento para voltar. O famoso estudar com a força do ódio, ó, estou com raiva, agora vou voltar, não sei o quê. Porque depois desse estágio, com o transcurso do tempo, o tempo cura as coisas, começa a normalizar e você volta ao normal. Ou seja, potencial empolgação no retorno, potencial raiva, passa. Ou seja, passamos, os candidatos passam por estágios transitórios. Se você vai começar, então perceba qual é o seu momento emocional agora. Construa, inclusive, esse momento emocional. Ah, estou triste, estou com raiva. Está com raiva? Estuda. Esse é o melhor momento para voltar. Então, se você ainda está naquela fase de tristeza, de luto pela reprovação, saiba que ela vai passar e aí você começa. Por quê? Isso é importante respeitar, porque, claro, tem estágios mais longos e outros mais curtos. Mas isso é importante respeitar, porque se você começar procrastinando, começar sem empolgação, a probabilidade de ter um estudo de qualidade cai drasticamente por causa da conjuntura emocional. Então, quando você começa um projeto, na primeira semana, na segunda semana, já tem uma linearidade, você tem um padrão, está disciplinado, a tendência é que você mantenha esse padrão até a prova, até porque os lapsos de tempo são curtos, daqui a pouquinho, o tempo passa rapidinho, a prova está chegando, está botando na porta de novo. Então, perceba-se, o candidato tem que se perceber, perceba-se, e, dependendo do seu momento, inicie o processo de preparação. Claro, se você está com uma depressão, uma tristeza que está muito estirada, inclusive faz sentido procurar uma ajuda profissional, um psicólogo, para tentar equacionar isso, voltar ao normal e começar a estudar. Mas o regular, aquilo que é o mais comum é, sim, vem a tristeza, logo depois vem a indignação, e nesse momento você começa a estudar. Legenda Adriana Zanotto